Boa noite, povo de Deus! Hoje eu estou aqui na camisa da V8, que eu vou entrevistar o Renan, o vocalista da banda V8, da Interceptor, Interceptor V8, e coloquei o celular numa posição nova, diferente, que eu posso, né, poder ver minha bandeira lá atrás, ficou legal, né? Agora vamos esperar aí o Renan, o Renan já estava aí agora há pouco aí, batendo papo com a galera aí na live dele aí com o pessoal, estou esperando só ele... Banda Interceptor V8, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, deixa aí eu ver se eu consigo aqui chamar ele para o papo logo de uma vez, para a gente começar, para a gente acabar na hora certinha, eu coloquei minha, 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 meu celular hoje numa posição diferenciada, Vamos ver se ficou bom. Fala, Renan! Ô, Roberto, boa noite! Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Não tem a camisa da V8, você não tem a camisa da V8. Poxa, você veio escudado hoje, que legal, ficou muito bom esse fundo aí também, símbolo da viagem do rock aí, ficou lindo, lindo. É a bandeira, né? É a bandeira, né, exato. É a bandeira. A gente estava com aquela janela... Estava me escutando bem aí? Estava me escutando bem? Maravilhoso, está ótimo, a imagem está ótima. O que é isso vermelho atrás de você? Vermelho é a poltrona. A poltrona é a poltrona? É a poltrona. Coisa chique, hein, rapaz? Saber que você era rico, não é? É quem der, cara. Só parece, só parece, mas aqui é só um detalhezinho que tem aqui na sala de casa, sem bem simples, é uma poltrona só. Eu botei hoje o celular numa posição diferente, vou ficar um pouquinho mais longe. Ficou muito bom. Acho que eu vou levantar aqui um pouquinho de nada, peraí, só a gente... Sabe, dá uma ajustada, porque eu tenho que ficar mais embaixo, porque... Isso, ótimo. Fica mais ereto. Se eu colocar no YouTube, o que acontece? Aí a cabeça corta. Isso que é sempre bom, né? Isso é um macete para quem vai fazer a live aí. Porque eu não sei porque... Aparece aqui agora assim, depois eles cortam a cabeça da gente. Antes de ver, faz até... Eu estou pegando alguns detalhezinhos também, estou aprendendo. Vamos lá. Parece até fotógrafo de evento, sou muito aciclista, né? Corta a cabeça. Vamos lá. Se eu tivesse um terceiro entrevistado... Uh, legal. Eu tenho acompanhado. Eu fiz umas dez entrevistas iguais, né? Fiz umas dez entrevistas iguais. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar. Aonde você está aqui, Edu. Edu ainda estava na live dele lá com o bigode. Daqui a pouco ele veio para cá também. Passei por lá, pela live dele. Eu estou tentando aqui ver a nossa live aqui no computador. Está difícil. Não estou conseguindo. Tudo bem. Mas está tudo certo. Olha só. Vamos começar a entrevista, então? Você ou o Renan? Sou o Renan Santos. Essa simples pessoa. A banda Interceptor V8, ela tem quanto tempo? Então, Roberto. A banda Interceptor V8, ela existe desde 2005. Com o objetivo aí de fazer um som entre amigos mesmo. Então, desde 2005, a banda está reunida, né? Claro que hoje não é a formação que esteve desde o princípio, que foi criada. Mas ela existe desde 2005. E você está lá, você está na banda desde 2005? Não, na verdade, eu entrei na banda, acho que três anos ou quatro anos depois um pouco. Por meados de 2008, tá? Eu entrei na banda, foi convite até mesmo de um dos membros da época. Aí, de lá até aqui, nós estamos tocando barco junto com eles. E a banda está aí no circuito de motociclismo tem mais ou menos uns quatro anos. Até desde 2016. Você é casado? Não, Roberto. Não sou casado. Já fui casado. Eu sou divorciado. Tem filho? Não. Amo criança. Tenho paixão em criança. Mas não tem filho. Não ainda, né? Tem namorada? Tem novo ainda. Rapaz, eu procuro dizer que... Eu ia complementar o divorciado. Eu procuro dizer que eu estou reservado, né? A gente já passou daquela fase do casamento, né? Graças a Deus, somos amigos, um para cada lado. Mas agora eu estou um pouco mais reservado. Procurando os detalhes da vida de que antes eu não vivia e agora eu vivo. Mas você é um cara novo, né? Você tem 34 anos. Eu tenho 34. Eu faço 35 em maio. 2 de maio. Agora é 2 de maio, né? 2 de maio, exatamente. 2 de maio. Buscou aí, cara? Hã? Você buscou essa data? É, ele vai procurando as coisas, sendo seguido de touro. Ô, rapaz. Legal, isso aí. Seguido de touro. Taurino. O faminto taurino. Agora, você sabe quem nasceu na mesma data que você? É o Faustão do programa da Globo. Eu detesto o Faustão. É verdade, Faustão? Caramba. Deve ser por isso que eu falo bastante. Será? Deve ter alguma influência. Ah, não sei. Eu sou louco, meu. Fala aí. Eu sou louco, meu. Eu gosto de bater um papo. Aí ele fala bastante. Legal. Quem tá entrando aí? Davi Romeu entrou? Davi Romeu. Esse Davi Romeu aí é o novo guitarrista. Tá com a vida. Você é um cara muito honesto, né? E um cara muito eficiente. E ativo, é verdade? Sou bastante ativo, cara. Bastante ativo. Além das atividades da V8, eu tenho a minha profissão também pessoal, que eu sou representante comercial. Gosto, me identifico muito em me relacionar com pessoas. Então, meu dia a dia é com pessoas, é viajando. Eu tô na estrada aí de segunda a sexta. E eu sou em semana de sexta a domingo aí com a V8, pra lá e pra cá. Então, posso me considerar um cara muito... Você é da Fast Pan, é isso? Sim, sim, sim. A Fast Pan. É a Fast Pan, entre outras, né? Na verdade, a Fast Pan nós tivemos uma pausa no... Eu tenho até que atualizar esses dados na rede social. Nós demos uma pausa, mas eu tenho outras indústrias, tanto do Rio, quanto de Minas, quanto de São Paulo, que eu represento e faço trabalho junto a elas, entendeu? Agora, eu pesquisando aí essa Fast Pan, os produtos que ela vende e tal, eu vi que ela vende um azeite que se chama Carmelita. Você conhece esse azeite? Olha, eu conheço azeite Carmelita, mas não é exatamente a Fast Pan que fabrica, não. Eu conheço azeite. Não, mas eles só distribuem, só vendem, né? Sim, sim. Essa Fast Pan... Porque a Fast Pan são duas empresas, é uma distribuidora e uma indústria. A indústria realmente distribui o azeite Carmelita. Você sabe que esse azeite Carmelita, uma vez eu morava no Meia e tinha lá uma barraquinha, um quiosquezinho que fazia hambúrguer, né? Aqueles caras que fazem hambúrguer, assim, né? Mas não era feito para nada disso chique, não. E quando ele fritava aqueles hambúrgueres, dava um cheiro maravilhoso aquele negócio lá. E um dia eu fui lá perguntar para ele, meu amigo, é o seguinte, o que você usa para fazer esses hambúrgueres? O que é cheiroso demais isso daí? Aí ele falou, é o azeite Carmelita, ó. Fazer propaganda do azeite Carmelita. Oh, que legal! É uma comidinha feita com azeite? É, não é o Carmelita, inclusive, nem azeite. Ele é um óleo composto, né? Ele não é um azeite puro, não é o local, é o adubinho. Ah, sim, sim. É um óleo composto. Mas é um óleo composto com uma qualidade fantástica, dá um aroma, né? Você passa com esse cheirinho de azeite mesmo. Ele deve ter algum produto químico lá que faça esse cheiro, né? E é um espetáculo maravilhoso, né? E quando eu estava estudando o seu caso aqui, eu vi que estava azeite Carmelita. Eu tenho que lembrar esse azeite Carmelita. Olha só, Renan, o Aloysio Bertani, você tem um coração gigante. É verdade? O rapaz, o Aloysio, rapaz, é um cara suspeito de falar. Que legal saber que foi ele que falou. Eu tenho, eu sou bastante generoso com quem é comigo, com quem não é também. Cara, eu sou... Eu faço parte dos pilares aí que o motociclismo prega. Eu tenho essas, graças a Deus, essas vertentes e essas qualidades. Agora você mora em Três Rios, não é isso? Sim, moro em Três Rios atualmente. Já morei aí, não na sua terra, né? Você mora na região dos lados, não é isso? Já morei em Niterói na época. Quando eu era moleque, eu morei em Niterói, São Moçalo ali. Nasci em Três Rios, morei em Niterói, quatro anos. Depois retornei para Três Rios novamente, que é a terra natal. Você nasceu em Três Rios, morre em Três Rios. Agora, se você tivesse que se mudar daí, qual o lugar que você escolheria? Rapaz, qual o lugar que eu escolheria? Eu gosto muito de litoral, eu gosto muito de serra também, mas vamos lá. Gosto muito das capitais. O Rio, apesar dos detalhes, né, que não vou entrar aqui, mas é muitíssimo bom. BH é maravilhoso. E São Paulo é maravilhoso. Então, eu vou ficar nessas três cidades aí. Rio, São Paulo e BH. Não pode escolher uma cidade, você não pode escolher alguma. Ah, uma cidade. Então, vamos lá, vamos para o Rio. Vamos para o Rio, que é dois minutinhos aqui. Uma hora e meia a gente está lá dentro. Então, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é lindo. Ipanema, né? Puxa vida. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Você é trabalhador, é um cara honesto, tem um coração gigante. Trabalha muito bem na banda, canta muito bem. Você vai chegar lá em breve e vai almoçar na sua casa lá em Ipanema, no seu apartamento. Com certeza. Eu recebo, Deus te ouça. O cara tem que ser trilionário, não faz nem ser milionário. Tem que ser trilionário. É verdade. É um metro quadrado bem caro lá, bem caro. Mas deve ser bem satisfatório morar lá. Ô, Renan, qual é a sua comida preferida? Rapaz, minha comida preferida. Como todo bom taurino, né? Come bastante de tudo. Mas eu gosto muito de uma massa. Gosto muito de uma massa. Vamos lá. Churrasco. Pronto. Ser simples. Simplifiquei. Churrasco. Gosto de massa, mas... Então, você gosta de comer uma italiana e uma gaúcha? É. É, por aí. São dois bons pedidos. Ah, Roberto. São as perguntas explicantes que me mandaram fazer aqui. Tá certo, tá certo, tá certo. Qual seria a sua maior loucura? Minha maior loucura é meio censurada eu falar esse horário. Mas não, pode falar à vontade. Não tem problema, não. Mas a minha maior loucura, rapaz... É um feitiço, é um feitiço. É. Eu já fiz tanta loucura. Mas loucuras boas, né, na vida. Eu procuro viver a vida de formas boas. Nunca fui de exageros, enfim. Mas, cara, eu já fiz. Eu já fiz sexo no estacionamento do supermercado. Eu já fiz outras coisas também. Vamos lá. Foi uma loucura isso. Eu já fiz sexo no estacionamento do aeroporto. Cara, que legal. Que legal. Mas, olha, lá é um pouco maior. Já tem um movimento... Depende do dia também. Tem dia que tá super movimentado, dependendo da hora. Mas no estacionamento do supermercado, o fluxo é bem alto, gente. Foi uma adrenalina louca. O estacionamento do aeroporto, ele é fechado até... É mais escurinho. É melhor lá. É. Eu não vou dar muito detalhe, não. Daqui a pouco você vai perguntar qual supermercado que foi. Não. Não vamos fazer... Não vamos fazer propaganda do supermercado. Olha só. É, por favor. Mas qual seria, então, a nova loucura? O que faltou você fazer a loucura? Qual que você gostaria de fazer? Uma nova loucura? Cara... Eu sou louco. Eu sou louco, Roberto. Não sei. Vamos sair um pouco dessa vertente do que eu falei? Ah. Cara, agora você me pegou. Não sei. Porque essas coisas, cara, vêm tanto na adrenalina do momento e você acaba tendo que decidir sim ou não muito rápido. Então, não sei. Minha maior loucura... Não sei o que é a loucura aos olhos das pessoas. Eu... Eu vou lá. Repito a dose do supermercado. Vai. Só para você pular essa. Eu repito a dose do supermercado. Só para a gente pular essa questão. Tá legal. O teu horóscopo, ele diz que você gosta de... Eu estou fazendo... Eu não sou ligado ao horóscopo, eu não gosto de Zodí, eu não vi nada disso. Mas eu estou estudando nessas entrevistas para eu ver se de fato esse negócio funciona ou não. E o teu horóscopo diz que você gosta de trabalhos manuais. É verdade? Isso não tem nada a ver. Olha, pode ser que sim, dependendo do que for, gosto sim. Mas não é muito a minha vertente, não. Gosto sim de trabalhos interpessoais, que a gente se comunica, reuniões e etc. Mas bate um pouco. Quem mais te conhece? Minha mãe. Tirando a sua mãe. Tirando a sua mãe. Mãe, claro que ela te conhece. Quem mais? Rodrigo, baixista da banda. Rodrigo, conheço bastante. Muito amigo. Não é o Tiago, não? Você conhece mais, não? Conhece também um pouco. O Rodrigo, nós temos uma afinidade melhor. O Romeu, ele mora... Os integrantes da banda, vamos lá. O Romeu, mora onde? O Romeu mora em Três Rios também, num outro bairro aqui. Aí temos o Tiago Pinheiro, que é o tecladista, que mora em Paraíba do Sul. Temos o Peterson Peter, que é o baterista, que mora lá em Afonsarinos, trabalha em Juiz de Fora. E temos, atualmente, o Davi Romeu, que mora em Paraíba do Sul. Também trabalha em Paraíba do Sul. Tem dois Romeus. Só todos. É, agora tem o Davi Romeu, que é o nome parecido aí com o Rodrigo Romeu, né? Na verdade, o nome do Rodrigo não é Romeu. Ele tem um outro nome. Isso aí é um codinome devido ao empreendimento que eles têm na cidade aqui. De muito tempo eles são conhecidos assim. Então, o nome dele é com o nome do empreendimento. Oi? É o codinome Beija-Flor. É o codinome Beija-Flor, exatamente. Nossa. Vocês já se apresentaram ali atrás da rodoviária de Três Rios, aqueles barzinhos? Rapaz, atrás da rodoviária de Três Rios, tem um barzinho ali que nós já passamos, mas ainda não fomos convidados para fazer um show lá. Você não conhece o que é ele, cara. Mas eu vou falar uma verdade aqui. O Rodrigo conhece muito aquele lugar. O Rodrigo, o Rodrigo. O cara empresário, né? Já conhece, super conhecido na cidade. Então, eu vou jogar essa bola para ele aí. Depois ele se explica em casa. Renatinha está rindo aí. Renatinha conhece, amiga nossa. Me leva para conhecer lá atrás da rodoviária de Três Rios, que eu não conheço. O dia que você estiver no motorhote aqui de Três Rios ou para a Reba do Sul, a gente vai dar uma volta lá para tomar uma cerveja. Um suco, seja lá o que for. O Rodrigo está falando lá. Ensaiamos lá. Ensaia lá. Vem cá, qual o local mais longe que você já foi até hoje? Rapaz. Vou falar de mais longe que eu já fui. Eu rodo muito no eixo. Estado de Minas, Estado do Rio e Estado de São Paulo. Muito pela banda V8, muito pela banda e também pelo meu trabalho. Então, acho que o mais longe mesmo foi em quê? Itápolis. Acho que eu fiz de carro aí, 12 horas dirigindo. Isso de carro também. Itápolis? Itápolis, São Paulo. São Paulo. Foi a cantar lá ou foi só passear? Não, fui a trabalho. Fui a trabalho. Fui numa refinaria de óleo de soja lá. Qual o local mais longe que a banda já foi? Foi Alegre? Foi Alegre e Calçado, Espírito Santo. Calçado é mais. Alegre é depois, não é? É, exatamente. Então, foi Alegre. Alegre foi o mais que eu estava lá com vocês lá. Foi ano passado, exatamente. Para quem você daria a nota 10? Minha mãe, cara. Meu coração. Minha vida. Então, vamos tirar a minha mãe? A minha mãe é ao concurso. Mãe é ao concurso. É verdade. É porque ela é muito amiga, Alberto. Ela está aqui no quarto, ao lado. Ei, chama ela para te ver sua mãe aí. Deixa eu ver se ela vai vir, que ela é meio tímida. Espera aí. Ô, Madalena. Mãe. Estão querendo te conhecer aqui. Vem cá. Já falou que não. É tímida. Não vai. Já teve outras lives que eu fiz. Chamei. Ela também não viria. Mas, enfim. Mas, para quem você daria a nota 10? Como é que é? Para quem você daria a nota 10? Para quem eu daria a nota 10? Vamos lá. Um amigo que talvez esteja aí na live. O Fabrício. Um cara nota 10. Um paizão. Um cara do bem. Um cara que vive para a família. Bom de coração. Já me deu muitos conselhos bons. O cara anota 10. E zero? Zero? Eu não vou entrar na vertente, não. Mas eu dou zero para alguns políticos desses que passaram pelo Brasil. E tiveram oportunidade de melhorar a minha vida, a sua vida, a vida de um monte de brasileiro. E preferiu pensar no interesse próprio. Isso me dá uma tristeza muito grande de escutar isso. Porque 99% dos brasileiros, ou mais, dão nota zero para os políticos. Por que os políticos trabalham tão mal o povo brasileiro? O povo tão sofrido. Coitado do povo brasileiro. Eu vou tratar um pouquinho melhor. Então, é uma pena que a gente tenha essa visão triste sobre a política brasileira. Mas, deixe-se para lá. E você é fã de quem? Cara, eu sou fã de coração mesmo. Uma lenda viva, Bruce Dixon. Que é o vocalista do Iron Maiden. E outros que eu tenho como fã também de inspiração. André Matos, infelizmente, fui morar no céu. Mas também sou muito fã dele, do trabalho dele. Enfim, apesar de ter ido morar no céu, fez uma viagem aí para o céu. Mas, entre outras. Stauros, que é o Celso, ex-vocalista. E eu vou ficar falando aqui uma lista de gente. E quem você levaria para uma ilha desejada? Olha, eu levaria para uma ilha deserta. Se puder levar um caminhão de gente, eu levaria uma galera boa do motociclismo. Para fazer um encontro lá e fazer só uma pessoa. Só uma pessoa. Quem que eu levaria para uma ilha deserta? Roberto, você disse que me apertaria. Legal, vamos lá. Eu levaria... Eu terei que levar uma mulher, né? A Tereza falou que vai fazer fila. Vai fazer fila. Eu levaria a Tereza. Tá aí, você lembrou. Uma pessoa divertida. Quer rir pra caramba com ela. Tereza, beijo para você. Eu te levaria para uma ilha deserta. Se você ficasse milionário hoje, o que você compraria? A primeira coisa que você compraria? Rapaz, a primeira coisa que eu compraria, por eu ter paixão e me divertir muito, eu compraria um espaço bem legal para fazer um entretenimento junto com a vermelha. Pela paixão que eu tenho, equipamentos, montar um espaço bem legal para que a gente pudesse ter aquilo ali como ponte. Entendeu? Para interagir com os amigos. Uma casa de show. É, pode ser. Montar uma casa de show, ou que seja um espaço rural, seja lá o que for. Precisa ser muito, mas pode ser pouco. Isso é alcançável. Não precisa ficar milionário para isso, não. Isso é alcançável. Falando em rural, você gosta de sertanejo? Cara, eu tenho muitos amigos no sertanejo. Já fui convidado para fazer projeto sertanejo. Mas não é a minha praia, não é a minha vertente. O que corre na minha veia é metal, é rock, as vertentes do rock. E não paro para ouvir. Ah, Renan, você nunca ouviu? Não, já ouvi, já peguei algumas músicas, detalhei, mas não sou aquele cara que tem aquela mídia comigo no meu carro, na minha casa, não. Eu procuro aí já outras vertentes de esperança. Você é testo. Eu não gosto, você é testo. O que é? Eu só gosto de rock, acabou, eu não consigo topar outra coisa. Me dá até duas cabeças. Eu já não gosto muito do funk, apesar também de já ter ido em alguns encontros com funk, etc., mas isso eu não gosto muito. Você sabe que eu já fui num baile funk, né? Eu tenho um amigo meu aqui de Maricá, e a gente estava aí, tinha um que eu acho na época, e eu estava bebendo lá com ele, batendo no papo, e a filha dele estava na boate de Maricá de Maricá, filha menor de 15 anos, e estava lá no baile funk. E ele falou para mim assim, Roberto, vamos lá pegar minha filha, chamar minha filha? Ele falou, está maluco, porque eu não vou lá nada. Não, vamos lá, rapidinho, chega lá, entra, pega e sai. Eu fui com ele, então. Nós entramos lá na boate, no baile funk, rapaz, coisa horrorosa. Meu Deus do menino, que troço ruim. E o pior que o MC lá, né? O MC lá. Ele falou, quem é vagabundo aí? Nossa, não, não. Minha filha veio lá, cuida aí, pai, tá bom. Olha só. É, lá é bem complicado. O ambiente, alguns ambientes são divertidos, outros já puxam um pouco para esse lado aí, e começam a fugir um pouco. Eu tive uma experiência péssima, fiquei traumatizado com esse tal de funk. Marcos, você comprou uma casa de show, né? Todo mundo tem um segredo, né? Conta o teu segredo para a gente aí agora. Meu segredo? Eu não tenho, assim, grandes segredos, assim. Não tenho. O que é um segredo? Ah, eu tenho algum segredo? Rapaz. Ah, já teve sensações, eu estou passando mal, vou contar um segredo aqui. Eu acho que não tem ninguém na live, não, acho que eu posso contar. Numa reunião de negócio, eu estava passando mal de... Tinha comido aquela comida que não me fez bem, e não deu para segurar. Soltou aquele indesejável pum. Uma reunião de negócio, sabe? Mas não foi aquilo algo barulhento, foi aquilo silencioso que o rapaz ficou constrangido para o meu lado. Eu não demonstrei que foi eu, mas todos sentiram no ambiente. Eu estava louco para terminar, mas enfim, aconteceu e graças a Deus, ninguém está aí que ninguém se manifestou, nem que está rindo aqui, mas ninguém se manifestou. Mas você ficou naquela, assim, foi alguém aí, quem foi, né? Não, eu toquei o barco, fui falar, fui falando e toquei do jeito que teria que fazer. Não tenho aquela de, não sou eu, enfim, vamos que vamos. Vem cá, o mundo vai acabar agora, daqui a sete dias. Não tem mais jeito, ele vai acabar mesmo, acabou, já era. O que você faz nesses sete dias? Eu vou agradecer muito, eu sou uma pessoa muito grata, grata aos amigos, grata às pessoas que me estenderam a mão na minha vida profissional. Eu vou tentar refazer caminhos até mesmo que fui julgado como errado, muitas das vezes não fui o errado, ou talvez o errado. estenderam a mão e falaram, cara, o mundo vai acabar mesmo, embora, esquece isso. Vem cá, me dão um abraço. Eu acho que faria isso. Seria uma semana de perdão. Uma semana de gratidão e uma semana de perdão. Acho que é importante. Gratidão e perdão. Eu iria ficar mais leve do que eu já sou. Não ia encher a cara, não ia pegar a mulherada toda. Ah, mas aí a gente já faz isso, já enche a cara, nos dias que tem que encher a cara. Então, não precisa o mundo acabar, não. O que você precisa estudar? Eu preciso estudar música, bastante música. Música é algo que cativa, algo que cresce, eu preciso crescer mais. O que eu sei é de pouco estudo, é de poucas inspirações, claro, de didática, de eu mesmo pegar e fazer. Preciso muito estudar música e estudar para a vida também, profissional. E que trabalho que você fosse contratado que você seria péssimo? Roberto, eu não me ponho preso em nenhum lugar. Apesar de eu já ter trabalhado assim, mas eu preso, eu acho que não vou render bem. Ah, Renan, vamos ficar aqui, você vai ficar na sala, você pode gerenciar um corpo comercial, mas você tem que ficar aqui na sala. Eu não vou conseguir. Eu tenho que ir lá, eu tenho que estar no campo, eu tenho que estar junto, eu tenho que ficar aqui, preso. Nada que eu esteja preso, eu não vou desempenhar bem, não. Isso é uma característica minha. Eu sempre falo, pode pagar o dinheiro de todo mundo. Se eu tiver que entrar oito horas da manhã, sair meio dia, almoçar de meio dia a uma, sair a zinco, ficar sentado numa mesa cheia de papel e um telefone, vai ficar atendendo e falar, ah, meu Deus do céu, está doido, eu não faço isso. Não, para mim, não me põe atrás de mesa, de escritório, que não é a minha praia. Agora, se você fosse mulher por um dia, o que você faria? Se eu fosse mulher por um dia? Cara, rapaz, o que você faria se eu fosse mulher por um dia? Gente, deixa eu explorar esse lado, mulher, que as pessoas dizem que todo mundo tem. Roberto, que pergunta louco. Isso aí, ia me produzir mais e mais e sair por aí, estilando? Talvez. Ia se maquiar tudo, botar batom, jostou, peru. É se produzir, não quer dizer se maquiar, né? Pode ser, pode vestir uma roupa descolada, arrumar o cabelo e simples. Enfim, mas vamos lá. Aqui, o Tiagão está respondendo aqui por mim, seria lésbica. Se eu fosse mulher, eu seria lésbica. Está aí, ótima resposta, Tiagão. Boa resposta, boa resposta. Olha só, agora vamos fazer uma pergunta aqui. Quais são esses três pontos fortes? Meus três pontos fortes. Eu sou um cara muito otimista, sou persistente, eu sou muito empático, eu crio muita empatia com o próximo, independente da classe, da cor, é ser humano, eu me ponho na cadeira dele. Esses são meus três pontos fortes que eu acho que eu tenho. E os fracos? Cara, os fracos, sou um pouquinho teimoso, apesar de flexível. Sou um pouco desorganizado, me falta um pouco mais de organização. E o que mais? Cara, eu não tenho rancor, mas eu guardo muita coisa que me falaram de ruim, me colocaram para baixo, então eu acabo guardando isso até um determinado tempo. Isso não é bom para ninguém, mas depois também flui, eu perdoo e tudo bem. Mas em um determinado tempo eu guardo, sim. E o que você fazia antes de ser vendedor, representante comercial e músico? O que você já fez com vida? Eu sempre trabalhei na área comercial, Roberto. Esse papo que a gente estava falando aí de não ficar preso, mas eu iniciei trabalhando no comércio. Trabalhei também em escritório de office boy quando eu era moleque, trabalhei em oficina mecânica quando eu era moleque também. Mas a maioria das vezes foi sempre na vertente comercial, entendeu? Estando à frente do comercial, vendendo alguma coisa, negociando, tendo relacionamento com pessoas. Então foi aí que eu me descobri. E aos 17 anos eu falei, cara, eu quero ser isso, pelo resto da minha vida, eu quero ser representante comercial, eu ficava na loja vendo, tinha aquele meu limite de ganho, aí via os amigos que eram representantes para lá e para cá, com uma liberdade, às vezes um ganho muito maior, eu falei, cara, está aí, um trabalho que eu me identificaria muito e é o que eu amo fazer hoje. Tá certo. E quando é que você decidiu, como é que foi a decisão, no momento, de você ser cantor? Roberto, isso aí, na verdade, teve uma influência muito grande da igreja, eu participei de igrejas evangélicas e lá eu aprendi muita coisa sobre o canto e fui desenvolvendo. depois, eu tive também uma banda de white metal, na época, white metal, para quem não sabe, é um heavy metal evangélico, um rock evangélico. Como é que é o nome do heavy metal evangélico? White metal, metal branco. Metal branco. White metal. Eu sou evangélico e nunca tinha escutado falar disso aí, não. Você não é evangélico ainda? Hoje eu não sou praticante, mas eu já tive épocas da minha vida que participei e gosto do batalismo. Mas você se define como evangélico, como cristão evangélico. É, me defino como evangélico, como cristão, vamos lá. Sim, tá certo. Então foi aí que nasceu essa questão canto e fui desenvolvendo ao longo da prática. E aí você cantava, então, na white metal? White metal é a vertente do rock, o nome da banda era República dos Anjos. República dos Anjos, bonito nome, né? Canta uma música gosca pra gente, lembra de alguma? Rapaz, era... Só um pedacinho, só um pedacinho, só uma frase. Ah, tinha bandas evangélicas que a gente cantava nossa, tinha músicas nossas, e que eu nem recordo, esses dias eu peguei até uma lista, músicas, autoral, bem legais, umas músicas, né? Tinha nacional, tinha internacional também, tinha oficina G3 que a gente cantava, Stauros que a gente cantava muito, tinha um monte de banda aí, Stauros, exatamente. É um dos caras que me inspiraram muito no metal, os caras são bons demais, enfim. Tem uma infinidade aí de músicas aí que a gente cantava. Catedral? Catedral, é, cantava até assim, mas não... A tendência da música gosca no Brasil é do Riosong, como é que é? Riosong? É, Riosong. É, é o pessoal lá de exterior, né? Exatamente. Todo mundo usa a luz aqui, canta aqui, né? Isso, isso, todo mundo. É uma... Brasileiro pegou um pouco dessa vertente deles, trouxe pra cá e ficou bem legal. Legal. E aí, então, você começou a cantar fora da igreja a partir de qual momento? Acredito que foi em 2007 que foi um encontro com a galera da V8 aí, 2008, né? Já comecei com a V8. Com a V8. Em 2008? 2008. 2008, são 12 anos já. São 12 anos, cara. São 12 anos. São 12 mesmo, é isso? 8 com... É. É isso. E quem tá lá, quem tá hoje, quem tá lá até hoje mesmo? O Rodrigo tá junto? Até hoje, só tá o Rodrigo, exatamente. Só tá o Rodrigo, que é o coração da banda. É. Você e o Rodrigo. Porque o coração é o bom. Cara, eu admiro muito o Rodrigo, sabia? Mas não é só você não, Roberto. Quem não admirar o Rodrigo, é porque não conhece o Rodrigo realmente. É porque ele tá ao vivo aí não, que ele... Mas ele é um cara muito bacana. Eu conheço muito pouco vocês, né? Eu conheço muito pouco. Eu vejo mais vídeos no palco, a gente tem aquele relacionamento rápido ali no... Em relação ao evento. Mas o pouco que eu conheço o Rodrigo, eu acho o Rodrigo um cara muito centrado, um cara muito educado. Um cara muito bacana. Muito. Eu gosto muito dele. Muito família, muito empreendedor, muito visionário. O cara é 10. Bacana. Quem é você hoje? Eu sou um cara simples, grato e feliz. Eu procuro dizer e procuro viver dessa forma. A felicidade está em mim. Eu não dependo de dinheiro, não dependo de pessoas. É claro que ninguém vive sozinho, não é isso que eu quero dizer. Mas tem gente que deposita a felicidade no próximo, né? Então eu me sinto um cara feliz e um cara simples. Sou muito simples de lidar, sou muito flexível. Posso me definir assim. Quando você sobe no palco para tocar, para cantar, você fica nervoso? Roberto, é normal um friozinho na barriga inicialmente. Até a primeira, segunda música ali e até você ter aquele calor, aquele carinho do público, rola assim um friozinho na barriga. Todo show rola. Não tem essa. Mas depois, cara, eu me transformo particularmente e encaro aquilo ali. A Tereza falou que você solta a franga. Solta a franga. Ah, não é isso, Tereza. Não, não é isso. Eu procuro fazer o que tem que fazer e cativar, e brincar, e sorrir, e transmitir a real intenção que é que a V8 tem. É a alegria. Você é muito dinâmico no palco. Você faz algum preparo físico para você poder ter aquele dinamismo todo, não só fisicamente, mas também de gogó, de garganta. Como eu disse, eu preciso estudar cada vez mais. Acho que isso tudo eleva as pessoas. Mas existe sim, eu faço alguns aquecimentos de voz antes, os vocalizes aí para dar uma aquecida. E quanto ao físico, se eu não me preparar durante a semana, Roberto, dando uma corridinha ou fazendo seja lá o que for de exercício físico, para ter um preparo, eu vou ser muito sincero, reflete muito em cima do palco. Porque quem já viu, está aí para confirmar. Eu fico para um lado e para o outro. Eu gosto desse dinamismo daqui e ali, interage com o teclado, interage com a batera, interage com o público. Então, eu já me peguei sem fazer exercício e fui fazer show. A língua ficou para fora. Foi idosa. E é um fit, Mizeia. Estou falando aí. Apesar de você viver na rua para lá e para cá, você trabalha? Fala de carro, né? Então, você fica dentro do carro, sentado, para na porta do cliente, entra lá, senta lá para conversar com ele e vai para outro. Quer dizer, o seu exercício de segunda a sexta é muito pequeno. Exercício físico, né? Muito pequeno. Se eu não tirar um dia reservado, eu não tenho. Eu tenho que organizar essa hora. Você faz malha, você faz malhação, alguma coisa assim? Então, eu corro. Eu procuro correr aí em média uns seis quilômetros. Por dia. Quando dá, tá, Roberto? Mas, no mínimo, umas três vezes na semana aí. Isso já dá um... Corre na rua. Corro na rua. Corro na rua. Quando estou em Três Rios, eu corro em Três Rios, num local que tem aqui bem legal. Quando não estou, já corri várias vezes fora também, em outras cidades. Sim. Antes do evento, não. Por exemplo, você vai viajar, você vai chegar mais cedo e tal, vai dar uma corrida, uma corrida de pós de manhã. Não, não. Aí, não. Aí, eu guardo energia para a hora que tem que realmente gastar. Aí, não. Mas, eu procuro fazer isso durante a semana. Fazer sexo antes do show atrapalha o show ou melhora o show? Rapaz, eu acho que melhora. Melhora tudo, melhora o humor, melhora a vida. Dizem que quem faz sexo não quer guerra com ninguém. Eu sou desse aí, ó. Eu quero guerra com ninguém. Qual a decisão mais difícil que você já tomou até hoje? Rapaz, decisão difícil. Eu já tomei algumas. No meu profissional, Vida Renan, de ter que falar. Sobre um profissional amigo, parceiro. Mas, ele não estava desempenhando um trabalho em equipe que a empresa precisava. Então, eu precisei falar do nome dele. E, ele, logo em seguida, se deslocou. Foi deslocado da empresa. Isso é muito difícil. Mas, isso é necessário. Mas, o cara é amigo. Não foi eu que demiti, mas eu não tinha esse poder. Mas, eu tinha que resumir o cara porque ele refletia totalmente no meu dia a dia. Então, um trabalho mal feito da parte dele refletia no meu resultado. Então, é muito ruim quando isso acontece. Mas, é o profissional falando mais alto. Eu tive que falar sobre ele e colocar ele em vidância. Se você tivesse que cortar alguém da sua banda, quem você cortaria? Cortar? Rapaz, acho que o Renan sairia. Porque a banda V8... Existem vários vocalistas aí muito bons. Acho que eu cortava eu. Que eu amo de paixão, Rodrigo. Quem são os grandes vocalistas do circuito motociclístico? Putz, rapaz. Vamos lá. Edu Gomes. Zé Opa Almar. Tiago da... Tiago Meloes. O nome dele? Tiago Meloes. Exatamente. Muito bom. A própria lenda... Tukas Bentes, que é um cara... Tem que respeitar a estrada do cara. O cara tem que estar aí muito tempo. Faz a minha idade já, que está no meio aí. Tem uma infinidade. Tem um vocalista também da West Gang. Vocalista muito bom. Tem a Monique, da Banda Obscura. Tem um monte de vocalista bom e talentoso. Mas eu falei alguns nomes aí que já amaram. Qual foi o show que você fez que teve mais gente assistindo lá? Mais público. Roberto, eu não fiz grandes, espetaculosos shows, não. Nós estamos trabalhando aí para que a gente venhamos aí tocar para 100, 1.200, 1 milhão, seja que for. Mas eu acho, acredito que eu já fiz show com uns 5, 10 mil pessoas. Acredito que sim. Qual foi? Se você lembra, estava cheio de gente lá. Lotado de gente. Já teve vários. Três Rios. Já teve. Foi em Três Rios também. Já fui. Caramba. O Romil está falando que é Cambuquira. Não, o Romil está falando que foi. Cambuquira. Está aí, Rodrigão. Três Rios e Cambuquira. Estava cheio lá. Três Rios e Cambuquira. Boa memória. Muito bom. Esse ano, infelizmente, seria esse mês agora. Não vai ter. Devido a essa paralisação. Pois é. Você está trabalhando normalmente nessa pandemia aí? Olha, Roberto. Eu consigo alguns contatos com alguns clientes que já são meus clientes. Então, via internet, via telefone, a gente consegue fazer algumas negociações, sim. Mas para novos... Você vai para a empresa? Fica em casa ou vai para a empresa? Não, em casa. Em casa. Em casa. Você está no home office? Isso, no home office. Mas buscar novos negócios eu não consigo porque os atendimentos estão todos parados. Então, não consigo novos negócios. Só manter o que eu tenho realmente. E 3,20? Como é que está o movimento na rua aí? Olha, o pessoal de Três Rios tem... Alguns têm saído, tá? Eu costumo dizer que a galera da melhor idade aí, quando estourou aí a primeira semana de paralisação, de quarentena, o pessoal não respeitou muito. Está médio. Alguns respeitam, outros não. É importante. Eu sou a favor do... Fique em casa. Porém, fique em casa vertical. O pessoal que tem problema aí, que é área de risco, né? Esse é o seu favor, de ficar em casa. O restante que volte o trabalho porque não tem jeito. A gente tem que morrer... A gente não pode morrer de fome aí, de economia. Enfim, não quero entrar nesses detalhes. O Ricardo Moraes entrou aí agora. O José Ades Cobar também está aí na área. São parceiros. São caras parceiros que nós temos gratidões eternas. Principalmente o José Ades aí, que foi um cara que colocou a gente no circuito. Ricardinho é amigo, parceiro da V8 também, braço. Enfim, obrigado aí, galera, pela força aí. O José Ades Cobar já passou de irmão motocicleta, já é irmão de sangue, já viu. Ele é muito conceituado no meio, ele é muito querido no meio. Nós temos uma gratidão eterna por ele e por outros nomes aqui. E eu quero entrevistar o José Ades Cobar, já convidei ele, estou aguardando ele se posicionar aí. E o Ricardinho também, Ricardinho também lá de Alimparaíba. Mineiros do Além. Ricardinho Mineiros do Além. Semana que vem, eu acho, ou na outra, não sei, o evento de aventureiros. Ricardinho, eu queria te entrevistar antes da data, que seria o evento, pra gente conversar um pouquinho sobre esse momento aí de pandemia, contar um pouquinho da sua história aí, das suas dificuldades lá, daquela cidade maravilhosa, com aquele público espetacular, um povo maravilhoso. Bom demais. Os políticos são maravilhosos. Bom demais, cidade muito boa. São caras sérios, caras honestos, corretos. É uma cidade sensacional. Sensacional. Um abraço pro Fabrício da Pousada Madeira, lá no amigo também. Muito boa. Fomos muito bem recebidos lá, pelo Ricardinho, pelo Motoclube inteiro, pelas pessoas da cidade, muito legal. Esse ano estaria de novo. O Thiago tá falando que você tá tomando suquinho. Tô, suquinho aqui de laranja. Já perguntaram aqui, eu fiz uma live inicialmente, perguntaram se tinha vodka, mas hoje não, hoje não tem vodka. O Thiago, faz uma pergunta aí pro Renan, uma pergunta bem picante pra ele, vai. Faz isso não, Roberto. Faz isso não, que ele gosta de me colocar contra o muro. Vai lá, Thiagão. Contra o segredo dele. Outra alguma coisa. É que só você sabe. Fala pra gente aí. Ele tá rindo. Eu conheço o Thiago já há muito tempo. Ele tocava numa outra banda, não sei. Vai para a Língua do Sul. Vai para a Língua do Sul. Thiago tocou numa banda... Tocou em várias bandas. Tocou em bandas no Rio, tocou em Paraíba também. Tocou em paraíba também. Isso. Trabalhou na prefeitura de Paraíba do Sul. O Thiago é muito talentoso. O Thiago foi um achado da V8 aí. Estava disponível no mercado aí. E casou muito bem com a proposta da banda. É um cara de grande valia. Ele é meio nervosinho, mas é gente boa. Ah, mas ele é nervosinho, mas... Isso aí é só o dia que ele não faz sexo. Ele vai ficar assim pra mim. Aí é. É, o dia que ele não faz sexo, ele fica assim. Mas aí depois ele se acalma. Ele falou aí a banda Tiranos, que ele tocava aí. Bem lembrado. Tiranos? Não vai ficar a banda, não. É, era Caio Pinheiro, que é o vocalista, que eu admiro muito aqui de Paraíba do Sul também. Renatinha, qual é a pergunta? Eu não li a tua pergunta. Renatinha, pergunta pra mim de novo. Qual é a pergunta que você quer fazer pra ele? Renatinha? Ela fez uma pergunta, mas não dá pra... Se ela tá lá longe, dá pra passar lá pra voltar, não dá. É, não vi também. Mentira, Renatinha? Mentira o quê, Tiago? Sei lá o que eu falei, nem sei mais o que eu falei. Ô meu, tocou no... Tocou no Tucas Band também? Tocou junto com o Tucas. Já fez aí uns freelances aí com o Tucas aí. Acho que foi onde foi para ele? Tem lugar que eu vi ele tocando mesmo lá no... E o Romeu já tá falando? O Romeu, cara, o Romeu é o pau pra toda obra. O Romeu toca aí de vez em quando aí com a galera lá da Viagem do Rock. Olha aí o... Ô, Jesus. Gente, fala aí. Lá de Petrópolis, nossos amigos. Rádio Frequência. Eu ia falar Viagem do Rock. O Romeu toca na Viagem do... Na Rádio Frequência. O Romeu tocou em várias bandas também. Já fez várias e várias... Freelance aí com a galera. Tá sempre apoiando. O Rodrigo apoia muito a Sena Rock em 3Is. Ô, Roberto. Se tem um cara aí que levanta a bandeira, que faz há anos. Não é agora não, tá? É há anos, antes da V8 aí, entrar no circuito e ter esse carinho aí da galera. De vocês, motociclistas. O Rodrigo já vinha fazendo. Já vinha movendo a Sena Rock aqui. E a gente deve muito a ele e a outros nomes aqui da cidade. Como o Pablo também, que deve estar online. Outro cara que rege aí a Sena Rock em 3Is. E região, né? Vou falar do Rádio Frequência. Eu quero entrevistar a Rádio Frequência também. Pede para o pessoal entrar lá. Alexandre. Cara, de uma simpatia, Roberto. Você vai se amarrar. O cara de uma simplicidade. Motor ciclista também. Escudado. Acho que é xerifes, né? Do motoclube. Xerifes, é. Carceiros nossos. Gente, boa demais. Muito bom. Vai ser uma ótima entrevista. Eu falei que eu quero entrevistar aí, gente. Eu já estou lotado e até domingo que vem, cara. Semana que vem toda. Roberto, deixa eu fazer uma ressalva. Pode. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, cara. Eu quero bater os parabéns. Te dar os parabéns. Não só por essa entrevista, não. E estou aqui para mim para ficar rasgando seda, não. Isso aqui é gratidão mesmo. Porque, olha, Prado, eu vi pela Viagem do Rock. Entre outros eventos que a V8 não estava. E a gente tinha um dia de folga. Eu acompanhei pela Viagem do Rock. Então, parabéns para você. Eu conheço outros parceiros também que fazem esse trabalho. Mas você tem uma destreza que une o motociclista de norte a sul do circuito. E faz um trabalho legal, cara. Quem somos nós sem esse trabalho de mídia que você faz e que outros fazem? Você leva o nosso trabalho para lá, para cá. Enfim, cara. Parabéns aí. Essa é a ressalva. Vamos lá. Obrigado. Fico muito feliz de você pensar assim sobre mim. Muito obrigado. Olha só. Aproveita então e me faz uma pergunta. Já fiz tantas perguntas para você. Vamos lá. Roberto Leal. Você... Me fala três bandas do circuito de motociclista que você admira. Uma opinião pessoal, pode ser. Seja o que for. Mas você admira. Gosto muito. Isso é uma situação muito complicada. Você sabe disso, né? Sim. Mas aqui é um papo bem leve. É um papo bem leve. 150. Isso é muito difícil. 250 bandas que eu me relaciono. Uau. 250 bandas. Não com muita intimidade, mas que eu conheço. Sim. Com muita intimidade. Eu estou lá no palco lá, converso com alguém, né? Tem alguma... Não com todas as 250 que eu tenho intimidade. Não tenho tempo para isso, né? Que é muita banda, né? Mas eu diria para você uma banda que eu admiro muito pelo seu trabalho autoral. Que se chama Banda Drena. Tem que lutar no mundo e no Brasil todo para divulgar seus CDs. Conheço. Então, a Banda Drena eu admiro muito. Conheço. Eu sou fã da Adrena Rocha, da Adrena Rodrigues. Legal. Estou querendo entrevistar ela também. Já avisei para ela. Foi um copo e tal. Mas ainda não alinhamos ainda a entrevista. Não faz duas datas ainda. Não faz duas datas ainda. Mas essa quarentena aí vai durar muito tempo. Vai dar para a gente fazer muito tempo por aí. E se não der também, depois a gente... O Romeu, o Rodrigo falou. A Banda Drena... A Banda Drena... A Banda Drena... Eu vou dizer que ela é a melhor que as outras, tá? Acho que todas as bandas são boas. Eu não estou dizendo que ela é a melhor. Mas eu admiro muito pelo seu trabalho autoral. Eu acho espetacular. Uma outra banda também que eu gosto muito é que é uma banda jurássica aí. É de um cara que é motociclista. Foi o primeiro motoboy do Brasil. Eu entrevistei que eu entrevistei ele aqui, do Beto Prestigurge, que era Fugitivos do Tóquio. Fugitivos. Fugitivos rockbunch. E que esteve esse ano lá no Prado Mato Rock. Eu vi o show. Foi muito bom. Muito bom o show deles. Eu conheci eles. Você viu a mulher dele vestida de Michael Jackson? Vi. Talentosíssima. Talentosíssima. O vocalista pra cima. O vocalista que levanta público. Bem legal. Gostei muito. E vi também a entrevista dele. Foi a mulher que eu vi como Michael Jackson. Como é que é? Acho que foi a primeira mulher que eu vi fazendo cover do Michael Jackson. Sempre é o homem que fala. Legal. 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 Eu também nunca tinha visto. Vamos ter a terceira. Vamos pensar na terceira. Vamos pensar na terceira. Terceira, terceira. A banda V8. Ah, não. A V8 não vale. Cara, só eu vi essa camisa da V8. Obrigado. Obrigado. Mas a V8 não vale. Fala outra. Vai. É a admiração. Uma coisa de questão pessoal. Enfim. A terceira banda. Isso me complica muito. Eu vou esquecer. Eu mando banda, né? Tudo bem. Respondeu duas. Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho um trabalho mesmo. Seríssimo, né? E o outro detalhe. A banda Drena. E a banda... Todos são músicos. Trabalham tudo na música, né? Não tem nenhum trabalho em paralelo. Quer dizer, é complicado. Então, vamos falar da dupla Cate Sals também, que tem explodido em todo o Brasil. Muito bom. O Edé Cates é um cara que tem mil músicas no repertório dele. Sabe tudo de cabeça. Letra e música. O cara é um gênio musical. É um gênio musical. Tem uma gravação dele indo lá para Globo, na faixa de Madernal. É um cara que eu admiro muito também. O André Cates e o Guilherme Sals, que é um baterista também fantástico. Que canta também junto com a banda. Quer dizer, dois só, né? Fazem uma esposa. Dois. É uma dupla aí que fazem uma interação bem legal em cima do palco. E a V8. Ela está faltando seis minutos para encerrar a nossa entrevista. Você preparou alguma coisa para cantar, para tocar? Você toca alguma coisa? Olha, eu arranho alguma coisa de batera aí, mas eu prefiro não fazer nada não. Cantar. Vocês querem realmente que eu cante? Vocês querem aguardar a segunda live da V8? Quem gostou dá UAU! Enfim. Vocês querem realmente? Vocês querem aguardar, não? Um trechinho aí. Um tempinho. E a gente vai fazer uma live bem legal aí. A V8 fez a primeira. Não sei se você assistiu, Roberto. Mas fizemos uma live aí bem simples. É justamente para matar aquela saudade que estava da gente dos palcos. Para matar aquela saudade dos motociclistas, da interação. Então, tivemos aí o mesmo carinho via internet. Foi muito legal. Muito bacana. Apesar de simples, foi muito legal a nossa live. E a gente está para fazer a segunda aí. Então, breve, breve, a gente vai lançar aí uma... Deixa o contato da banda. Qual o contato da banda? O contato da banda é pelo Instagram. Pode ser aí, ó. Arroba Banda Intercepto V8. Ou pelo Facebook. Ou telefone também. Meu telefone é 249... Página, é página da V8? Da V8? Sim, sim. Página da V8. Interceptor, né? Interceptor V8. Interceptor. Para quem não sabe, Interceptor V8 é o nome daquele carro do Mad Max. Um carro V8. Baseado naquilo. Aquele é o nome. Baseado nisso com algumas comparações de força, de som, de motor forte, de pegada. E assim foi a base do nome da banda. Telefone, tem algum? Você falou ou não falou? 24-988-4261-63. 24-988-4261-63. Que é o meu telefone mesmo. Não vai falar comigo exato. Que aí tem outro amigo, Rodrigo, que fica a parte dessa situação, das negociações. Mas vai falar comigo, sim, lógico. Mas não vai negociar comigo. O Rodrigo vai fazer aí essa parte. Você não vai cantar nenhuma musiquinha para a gente, não, cara? Ah, cara. Vamos lá, então. Você quer uma capelinha? Vamos fazer uma capela aqui. Uma música que remete ao motociclismo. Tem três minutos. Vamos encerrar você cantando aí. Rapaz, que coisa, hein? Mas antes de eu cantar, Roberto, deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Três minutos só para agradecer todo mundo. Quero agradecer aqui as pessoas que estiveram desde o princípio com a V8. Desde músicos que passaram por aqui. Os amigos, claro, que sempre. Quem somos nós sem esse público, sem essa amizade de vocês. Então eu quero deixar aqui frisar o nome de Aranha. Ludmilla e Luzimar. Que é o pessoal lá de fora. Amigos do peito da V8. Parceiros do Motoclube Voando com a Liberdade. José Adi, que eu já falei. Cara ímpo aí. E nos lançou aí. Deu a oportunidade de estar no meio aí do motociclismo. Do Raposo do Assalto. Paula Mineira. Nós na pista. Obrigado, Paula. Beijão para você. Braço para o Cal também. A galera toda nós na pista. O Reis, cara. O Reis é de Araruama. Eu acho, Roberto, que você deva conhecer o Reis. O meu amigão que faz muitos anos que eu conheço ele. Então, nós temos uma história curiosa. Por quê? Para dizer que Araruama Motoclube. Araruama Motoclube. Exatamente. Foi indicação dele, cara. Para o Zé Adi. A gente estava tocando num bar. No dia do... Em 2016. Acho que foi isso. Em 2016. Num bar. Num evento. Do... Raposo do Assalto. E o Reis, cara. Falou, cara. Eu preciso dessa banda lá em cima do palco. Eu vou lá falar com o Zé Adi. E o cara tomou a iniciativa de falar com o Zé Adi. E depois desse caso. Ele falou com o Zé Adi. Nós também procuramos o Zé Adi. Vamos lá. Vou dar uma oportunidade para vocês. E nos lançou aí no palco. E daí a gente embarcou aí para outros lugares. Então, esse cara. Vamos esquecer nunca. Inclusive, em vez de ter o negócio em... Apesar de ter o trabalho dele lá. De ter um material de construção. Vamos. Ele também é tecladista. Ele toca violão. Italista. Ele toca. Italista. DJ. Ele é uma fera mesmo. Não. O cara é bom. O cara é bom. Ele é bacana. E outros caras aqui. Que é o Leandro. Que é do Sem Fins do Asfalto. Presidente. Lucas Cruz também. Que é um cara parceiro. Deve estar online aí. E o Léo Coelho. Que é o atual... Eu acho que ele é... Acho que o Léo pegou a presidência agora do Sem Fins. Nosso amigo parceiro também. São pessoas que passaram... Passam aí. Estão junto com a V8. E os músicos, né? Que é o Fel, que foi o primeiro vocalista. O Thiago Alves aí que passou. Que é o vocalista. Está acabando o tempo. Está acabando. Está acabando. Vamos lá. Douglas Lopes. 27 segundos. 27 segundos. Então, vamos lá. Galera, para remeter. Obrigado aí a todos vocês aí pela moral. Por estar online. Robertão, parabéns aí pelo trabalho. Até a próxima. Até os próximos encontros. Para remeter aí os nossos encontros. Vamos lá. Vamos lá. There's a curva before the storms. I know. It's a...